O levantamento do IBGE traz números preocupantes sobre mobilidade urbana. Nenhuma cidade do país tem calçadas plenamente adequadas para os deficientes físicos. Em São Paulo, a situação não é diferente. Dona Maria é mãe de Hugo, de 15 anos de idade. Moradores do Jardim Ângela, na zona sul da capital paulista. Por aqui as calçadas são cheias de buracos. E só resta a rua para a cadeira de rodas. O nosso ir e vir fica mais tumultuado, né? Você conta com a ajuda de terceiros, né? Para algumas situações, né? Na faixa de idade que ele se encontra, ele se sente incomodado, né? Às vezes é constrangedor algumas situações, dessa coisa tem que pegar no colo, né? O levantamento feito pelo IBGE revelou ainda uma situação de desrespeito a milhões de brasileiros. Nenhuma cidade do país tem todas as ruas com rampa para cadeirante. E pior, a maioria não tem qualquer adaptação. E nas estatísticas, São Paulo faz muito feio. Por aqui, nem 10% das ruas tem pavimento adaptado para pessoas com deficiência. Tivemos um acidente uma vez, de uma calçada que estava assim, quebrada, né? E a cadeira de rodas travou, a rodinha da frente travou, na pedrinha. E ele capotou. Capotamos com a cadeira e ele foi pela calçada. Se arranhou, se machucou, né? Hugo, que cursa o segundo ano do ensino médio, gostaria de ser mais independente, mesmo com os movimentos das pernas comprometidos. Para isso, a calçada teria que ser outra. Para você ter uma ideia, ele é um aluno que frequenta uma escola, ele permanece na escola praticamente cinco horas na escola, e ele não pode usar o banheiro porque não tem o banheiro adaptado. Por sorte, ele faz as suas necessidades fisiológicas antes de sair de casa, mas nesse intervalo, se ele precisar, ele não tem comida ou banheiro. São Paulo tem mais de um milhão de pessoas com algum tipo de deficiência. Para esta assistente social, a cidade tem avanços lentos frente à demanda. Nós temos algumas políticas envolvidas, que tem transportes que a prefeitura auxilia, que busca o deficiente em casa, por exemplo, para ir até a escola, mas o número é tão grande que muitas vezes não chega até o espaço e as pessoas acabam tendo que ficar na sua residência.